Música Quem sabe um príncipe virou um chato Quem vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonha Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Bombeira é não viver a realidade Música Eu moro nas ruas Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu moro nas ruas Eu troco o cheque Tudo com a conta de lugar Tires o meu carro Toma o meu pilete E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou um poeta e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Sabe, ainda sou uma garotinha Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar